Olha, tem bronca com uma situação de uma das ruas do bairro Praírio, em Cuiabá. Vamos conferir o primeiro Tô na Bronca do programa, na tela do Cadeia. Esta aqui é a rua da quadra 6 do bairro Praírio. Também tá igualzinho, foi mexido no meio de novembro e tá da mesma situação também, igual aquela outra da quadra 6. E aqui tá mais crítico, tem um buracão bem grande no meio da rua ali, Se alguém ver, principalmente passar a noite aqui de carro, moto e perigoso cair dentro do buraco. Coisa mais crítica que tá.